Punga 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 P E as novinha vai... Finga de finga de finga de finga de finga de finga de quatro E as novinha vai... Finga de finga de finga de finga de finga de quatro Beco tá tudo escuro, os vizinho não entende nada Beco tá tudo escuro, os vizinho não entende nada Só escuta o gemido, o barulho tá colocada Conocada, conocada, conocada... Conocada, conocada... Conocada, conocada... Comocada, comocada, comocada... Comocada, comocada... E aí? Vem cá de fim... Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.